Temos vários outros assuntos aqui na nossa pauta, mas ele chama agora das ruas, tem prioridade aqui no nosso programa, pois não, Marcelo Banholi. É, e veja só, depois de 22 anos a justiça foi feita. Um homem que cometeu um homicídio na cidade de Delmiro Gouveia, no estado do Alagoas, foi preso aqui em Araraquara, depois de uma ação conjunta. Um investigado, de idade não divulgada, foi localizado por meio de um trabalho conjunto entre a Gerência de Inteligência Policial do Sertão, a Gimpol, e a Delegacia de Investigações Gerais de Araraquara, a DIG. O homem tinha em aberto um mandato de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Civil e Criminal de Delmiro Gouveia, município que fica a cerca de 291 quilômetros de distância de Maceió. Ele é acusado de assassinar José Elias Alves Braga em um crime ocorrido no ano de 2000, no bairro Chacra, São Vicente. Conforme a investigação na época, os dois eram amigos, mas por alguma razão que não foi esclarecida no inquérito, o investigado teria disparado uma arma de fogo, atingindo José Enéas, matando-o na hora. O acusado alegou para a polícia que matou a vítima porque ele queria invadir sua residência. Porém, a referida versão sempre foi rebatida por familiares da vítima que acreditam em outra motivação para o crime. O autor foi preso e está à disposição da justiça aqui na cidade de Araraquara. A prisão foi feita no último sábado, dia 23, mas o caso só veio à tona na última segunda-feira, dia 25. Um trabalho importante da DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Araraquara, com a Gerência de Inteligência Policial lá de Alagoas, que é uma equipe especializada em investigação da Polícia Civil, que conseguiu localizar esse homem acusado de homicídio, um caso que aconteceu há 22 anos no Nordeste. Trabalho importante, pois não, madame. 22 anos, então, é realmente um tempo, uma vida, né? 22 anos, pelo amor de Deus, uma vida inteira, né? Por isso que a gente fica aqui na expectativa do que vai acontecer com aquela emboscada que acabou resultando, né? Na morte do empresário aqui em Araraquara, num bairro aqui da cidade. Ele saía com o carro, quando ele foi abordado por uma pessoa numa moto, capacete, rosto coberto, com certeza uma placa falsa, né? Ou mesmo uma placa encoberta, o que aconteceu? Até agora, parece que não temos, né, Marcelo, nenhuma pista, né? Quem sabe que 22 anos, alguém pode dizer, sabe aquele crime que houve na Araraquara, então, foi preso agora o elemento, né? É, mas ele estava foragido, já se conhecia a identidade, já se havia um processo concluído, né? Ele era considerado foragido, não é isso, Banhoni? Era mais fácil e ainda assim demorou 22 anos, né? Isso, exatamente, assim, tem identidade. Como eu estou filosófico hoje, Madal, eu fico me perguntando, né, do ponto de vista desse sujeito que viveu 22 anos fugido de um crime que praticou. Mas será que valeu a pena, realmente, viver fugido? Deu para construir a sua vida e agora pagar pelo crime que ele fez lá atrás? Ou seria melhor ter feito o contrário, né, pagar e hoje já talvez estivesse até livre, né, para tocar a sua vida sem o peso dessa condenação? Mas são reflexões filosóficas que não invertem, né, o crime que ele causou.